Fala vagabos aqui Ken, fala galera manos com mais um Fortnite aqui para vocês de vídeo e no vídeo de hoje manos eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes né a respeito do Fortnite Bad Royale e é o seguinte, pra começar eu quero falar da possível nova skin exclusiva da Samsung todo mundo tá ligado que já teve diversas parceiras da Samsung com a Epic Games muitas skins exclusivas já foram lançadas né e hoje a noite se você não sabe vai ter um novo anúncio feito pela Samsung né possivelmente do novo Samsung Galaxy S20 e quem sabe esse aparelho vai acabar lançando uma nova skin exclusiva no Fortnite que no caso é a skin da Iris numa atualização passada essa skin foi encontrada dentro dos arquivos e muitos leakers comentaram que essa skin vai ser exclusiva então muitas pessoas já ligaram os pontos né comentando que vai ser uma skin exclusiva da Samsung e olhem só, o Twitter oficial da Samsung já comentou sobre o assunto falando que a skin é bonita e tudo mais ou seja, indicando mesmo que vai ser uma nova skin exclusiva do novo aparelho deles que vai ser lançado muito em breve só que mano, um detalhe bem interessante é que de acordo com os leakers a Samsung já mentiu pra nós sobre skins exclusivas no passado ou seja, não é uma informação 100% confirmada tá então hoje a noite vai ter um novo anúncio feito pela Samsung mas não é confirmado que de fato vai trazer uma nova skin exclusiva dentro do jogo mas sim né, tem grandes chances da skin da Iris ser anunciada hoje a noite então se você gostou muito dessa skin se prepare possivelmente vai ser uma skin lançada aí já muito em breve no game, ok? mudando agora de assunto mano eu quero comentar sobre a possível Azadelta de vitória da próxima temporada todo mundo tá ligado que desde a primeira temporada do jogo sempre quando você vence uma partida em cada temporada seja do modo solo, dupla ou esquadrão você consegue um guarda-chuva de graça na conta como recompensa, correto? e tipo assim mano, quem sabe na próxima temporada vai ter uma Azadelta com o tema de ouro afinal muitas teorias apontam né, eu já cometei sobre isso no canal que vai ter um tema envolvendo ouro aí na próxima temporada já que objetos dourados vão ser colocados no mapa né podem ter locais aí com ouro no mapa também e tipo assim, se você não sabe há muito tempo atrás foi encontrado dentro dos arquivos várias Azadeltas com o tema de rank tá ligado? como bronze, prata, ouro e diamante e tipo assim, essas Azadeltas, guarda-chuvas no caso nunca foram lançados até hoje no jogo então mano, quem sabe na próxima temporada se de fato vai ter esse tema de ouro quem sabe essa guarda-chuva de ouro né pode ser a recompensa gratuita de vitória é uma teoria né, que não é confirmada obviamente mas sinceramente eu achei um detalhe bem interessante também e olhem só, já que eu tô falando agora sobre teoria eu quero comentar uma curiosidade muito interessante encontrada no mapa pelo usuário chamado Tianbert, acho que é assim que se fala olhem só, ontem ele publicou essa imagem lá no Reddit que ele encontrou perto lá da Lameda Arborizada um local do mapa né, que tem uma casa que tem escrito a palavra Noa olhem só que interessante ele subiu lá em cima e de alguma forma né, com certeza foi sem querer ele acabou descobrindo que tem uma palavra escrito ali a estrada se você não viu né, forma a letra N ou as moitas forma a letra O aquelas cerquinhas forma a letra A e a casa forma a letra H ou seja né, formando a palavra Noa N-O-A-H aí você me pergunta beleza, essa palavra significa alguma coisa? significa sim manos a tradução de Noa pro português é Noé então né, quando você pensa em Noé obviamente você já lembra da história bíblica da arca de Noé e tudo mais se você não conhece a história né uma história muito famosa onde Noé construiu uma arca né pra colocar os animais dentro né por conta do dilúvio e tudo mais então manos, eu não sei se isso foi coincidência ou se foi proposital né por parte da época que ter colocado essa palavra Noa aí nesse local do mapa mas que é muito estranho de fato é né por isso achei uma curiosidade bem da hora pra falar pra vocês porque tipo assim, eu não vejo motivo de Noé ter alguma relação com a história do Fortnite principalmente nessa temporada já que tem né, organização Ego alter vai ter pelo jeito explosão da usina do cubo vai ter objetos dourados no mapa então o que que tem a ver com o Noé tá ligado mas mesmo assim achei um detalhe bem da hora pra falar pra vocês e um detalhe que essa curiosidade só foi encontrada no mapa ontem tá ligado por esse usuário pode ser que alguém já tenha notado isso só que não compartilhou na comunidade mas já fazem 4 meses de temporada e pelo jeito né, só ontem a galera descobriu esse easter egg né vou dizer assim então achei um negócio bem da hora pra mostrar pra vocês então se você tiver alguma teoria em relação a Noé com a história do Fortnite fica à vontade para deixar aí embaixo nos comentários na minha opinião não tem nada a ver né apenas uma parada interessante colocada no mapa aqui dessa temporada e rapaziada todo mundo tá ligado que já tem um bom tempo dentro da comunidade uma polêmica muito grande na questão dos controles muita gente acha né que os controles são bem apelões por conta da assistência de mira muita gente defende os controles enfim a comunidade meio que dividida nessa polêmica todo mundo sabe disso né e tipo assim nesse vídeo eu não quero comentar sobre essa polêmica em si mas sim eu quero falar de um clipe retirado da live do streamer High Sky ele não é apenas streamer mas também pro player de Fortnite e recentemente ele tava fazendo uma live né jogando Fortnite como ele sempre faz mas durante uma partida ele acabou morrendo por um usuário né que joga no controle e ele ficou tão irritado com isso que ele mesmo acabou quebrando seu próprio controle do setup ao vivo o cara ficou extremamente irritado do nada enfim olhem só esse clipe aí como deu pra notar ele ficou extremamente irritado o que é meio que normal né todo mundo fica irritado de vez em quando jogando principalmente o Fortnite só que o engraçado é que ele ficou irritado com o controle e não com ele mesmo ou com o adversário tipo assim ele morreu né por um cara na partida que tava usando o controle então ele ficou irritado com o controle ele comentou algumas vezes que ele acha o controle injusto e tudo mais né sobre essa polêmica que eu acabei de falar né que muita gente acha o controle uma parada meio injusta então em vez dele só comentar a sua opinião sobre o assunto ele teve que quebrar o controle o seu próprio controle de setup ao vivo pra mostrar ao seu público que de fato ele sente muita raiva do pessoal que usa controle né mas enfim com certeza ele se arrependeu né afinal ele acabou perdendo um controle de graça então se você é uma pessoa que também fica bem irritada fica nervosa jogando Fortnite de vez em quando é bom você manter objetos longe de você assim você não quebra eles no impulso quando fica tiltado durante as partidas né mudando agora de assunto mano eu quero comentar sobre a concept criada pelo usuário Pine lá no Twitter esse cara já criou diversas skins muito maneiras que eu já mostrei aqui no canal e a última criação dele é de uma skin do drop aéreo exatamente olhem só que skin fofinha parece que é uma versão bebê do drop aéreo né por conta do rostinho parece rosto de criança tá ligado e ele fez o corpo inteiro do personagem somente com a caixa azul né do drop aéreo o corpo ali né com a caixa as pernas os pés os braços ficou muito bem feito e a parte da cabeça ele colocou o balão no drop que eu também achei bem legal e um detalhe interessante que ele colocou uma bandana muito fofinha aí na cabeça da skin também e eu dei uma olhada nos comentários e o pessoal também gostou bastante dessa skin e levando em consideração que já tem uma skin de lhama no jogo porque não ter uma skin de drop aéreo sendo lançada no futuro assim como essa skin né que ficou muito bem feita pelo menos na minha opinião só que claro não é apenas uma concept não quer dizer que essa skin vai ser lançada no futuro mesmo assim achei bem interessante mostrar essa ideia aqui no vídeo então deixe embaixo nos comentários se você gostou desse skin ou não se você acha que seria bacana ser lançada aí no futuro do Fortnite e manos nesses últimos dias tem muita gente me perguntando sobre o bug dos pontos fracos depois da última atualização acontece direto em partidas quando você pica reto um objeto no ponto fraco ele literalmente não funciona um bug muito chato bem irritante também só que tipo assim eu já comentei sobre isso aqui no canal mas como muita gente não é mesmo assim tá me perguntando sobre isso eu quero avisar novamente a vocês que a Epic Games já está ciente disso eles comentaram que na próxima atualização esse bug vai ser corrigido então o que resta mesmo é aguardar e já que eu falei agora em atualização hoje de manhã teve uma atualização em duas plataformas olhem só o que foi comentado lá no Twitter oficial do Fortnite lançamos o patch da versão 11.50.1 no Xbox One e iOS para arrumar problemas de estabilidade ele também será lançado no Nintendo Switch avisaremos assim que ele estiver disponível nessa plataforma então se você joga em alguma dessas plataformas vai ter uma atualização né somente para correções de estabilidade ok e por fim gurizada o último assunto que eu separei aqui é sobre esse vídeo postado lá no Reddit pelo usuário chamado Mike Crossfit 99 ele mostra no vídeo uma kill que ele fez muito sem querer mas que eu achei muito engraçado o cara literalmente foi muito azarado eu achei legal mostrar esse vídeo aqui para vocês enfim olhem só essa cena aí sendo bem sincero com vocês mano deu muita pena do adversário nesse lance porque tipo assim o cara né que estava gravando ele foi tentar matar o oponente na frente dele nitidamente tá ligado e sem querer ele acabou acertando uma bala de sniper de rifle de caça no caso na cabeça do cara que estava passando lá atrás bem tranquilão e foi até um no scope confirmando que foi literalmente uma cagada gigantesca tanto é que depois ele nem sabia quem ele tinha matado então coitado do oponente teve bastante azar então eu quero saber as histórias de vocês comente qual kill você acha que você mais teve sorte ou qual morte você também mais teve azar até hoje nas suas partidas do fortnite mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui o que você acha das adeltas de ouro guarda chuva dourada melhor dizendo que foi vazada muito tempo atrás quem sabe na próxima temporada com esse tema de ouro chegando pode ser as adeltas gratuita com vitória uma parada que eu achei bem interessante mas é claro nada 100% confirmado por enquanto e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para um amigo seu né que adora saber das notícias e novidades e para ele comentar também o que ele acha dessa palavra noé escrita no mapa se ele acha que significa alguma coisa ou não então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falows e eu fui tchau 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 tchau